Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e vamos dar uma geral nas novidades da loja e falar dos itens de crowns também que já tem coisa que acabou de chegar e já saiu. Antes da gente começar mais esse vídeo, então, já vai deixando seu curtir aí embaixo, se é novo no canal, aproveita para se inscrever e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum envio. Eu li um comentário no canal, no vídeo sobre as crowns, que estava falando, me perguntando se era verdade que os itens de crowns eles iam sair depois de um tempo e aparentemente é assim, gente, eu vou mostrar para vocês o que veio de crowns e já saiu e o que está na loja agora, então, infelizmente, a gente vai ter que ficar atento nisso também porque os itens de crowns bonitos que vieram não vão ficar para sempre na loja. Eu vou começar falando das crowns mesmo, tá, gente, porque é o título do vídeo e eu acho que é o que vocês vão ficar mais ansiosos para ver. Aqui a gente já tem coisa na seção de novidade, aqui das crowns, itens exclusivos de crowns no caso e já tem coisa aqui que está avisando que é limitado, tipo, esse cabelo aqui veio com um reloginho em cima então a gente sabe que esse tipo de coisa vai sair. E aqui são alguns itens que estavam aqui na loja, né, que vieram exclusivamente por crowns. Eu vou colocar aqui e exibir todos os itens por causa disso aqui, gente, cabelo. Os cabelos bonitos, aqueles dois cabelos do Demeter e o Jasmine já saíram. Vieram por crowns, esses cabelos aqui são de pacotes, tá, gente? Vieram por crowns e já saíram da loja. Depois só que eles colocaram um reloginho, tá vendo? O Crescido ainda está aqui, mas eu acho que ele vai ficar só mais uma semana. Eu não sei dizer agora, gente, certinho, quanto tempo cada item desse vai ficar na loja. Mas eu acho que é aí por volta de umas duas semanas, duas, três semanas, mais ou menos, que foi mais ou menos o tempo que o Demeter ficou. O que eu quero dizer pra vocês é que os itens não ficam pra sempre e aparentemente os itens de pacote, eles saem. A partir dos itens normais mesmo, esses itens que estão vindo por crowns, por exemplo, as orelhinhas, tá vendo? Elas estão aqui e, beleza, não saíram. Mas os itens de pacote, eles vão sair da loja. Tem vários itens agora que o Avaquim tá avisando, tá vendo? Com o reloginho ali em cima. Mas eles não estavam avisando isso. Então, tipo, o fone de ouvido já saiu, infelizmente. O colar aqui já saiu, essa coleção da Bijuteri. A coleção do dinheiro, né? Saiu o cabelo, saiu o conjunto de roupa também. Não tá mais aqui, aquele conjunto de roupa rosa. E já já vai sair o dinheiro também. Então, eu acho que tá ficando aí por volta de umas duas semanas, mais ou menos, na loja. Dois ciclos da loja, né, gente? Esse cabelo aqui, o Maqueda, eu acho que ele nem entrou na loja, na real. Ele vai entrar ainda, porque é da coleção da Elite. Eu tenho esse pacote de avacões, por isso que ele já tá aparecendo pra mim. Mas eu acho que é bug, tá, gente? Ele tá indisponível, porque ele nem foi lançado ainda na loja de Crowns. E tem alguns outros itens aqui dessa coleção que ainda não foram lançados. Ó, o olho de zumbi também já saiu, tá? Só tem o de viajante no gelo, que já já é capaz de sair também. Bom, gente, eu só queria realmente passar aí, já saiu também vários vestidos, né? Passar a informação de que os itens de Crowns, então, os que são de pacotes e vieram pra loja de Crowns, não vão ficar pra sempre na loja. Então, infelizmente, se você gostar de alguma coisa, de algum item de pacote, você vai ter que comprar o mais rápido possível pra não ter a chance de perder eles. Eu, felizmente, comprei o Demeter e o Jasmine, porque já saíram, comprei faz pouquíssimo tempo, pouquíssimos dias, inclusive, postei vídeo no canal e já saíram da loja. Então, prestar muita atenção nisso. É um jeito, eu acho, que o Joaquim fez também, de dar um agrado pros jogadores, tipo, toma o item do pacote de 200 reais aí, né? Mas tirar pra também não ficar pra sempre, porque a galera que pagou 200 reais no pacote ia ficar um pouco revoltada de ter o item ali na loja por 10, né? Enfim, gente, essa é a informação que eu tenho pra vocês. Pode ser que eles mudem isso daqui pra frente, mas prestem atenção nos itens, tá? Porque tem muita coisa aqui que não tá aparecendo com o reloginho e que é de pacote. Então, tudo que não for novo, tudo que vier, tipo, com características, assim, por exemplo, dos cabelos, e não tiver reloginho, ou se souber que é item de pacote, presta atenção aí, porque vai sair, provavelmente. Bom, agora vamos falar dos itens novos, né? Dos itens de avacões, que é o que a gente gosta. Tem coleção nova na Delibrius. A Delibrius é uma marca que eu gosto bastante, eu acho ela bem interessante, assim, no geral. E os itens estão bem legais. Uns itens meio diferentes. Nossa, essa jaqueta tá linda. Eu acho que não veio nada da máquina de construção. Mentira, a gente veio um sapatinho pra agrado aí da população. Mas o resto mesmo da coleção veio fora da máquina de construção. Muito bonito essa jaqueta. Dá pra montar uns looks interessantes com esses itens aqui. Eu acho que a única coisa que eu não gostei foi esse vestido ali. Esse top é esquisito, mas ele é esquisito de um jeito bonito. O único que eu não gostei realmente foi esse vestido, que eu achei aí tiumante. Essa combinação de onça com vermelho e azul não deu muito certo. Mas o resto tá muito bonito. Podiam ter feito só alguma coisinha aqui pra usar de parte de baixo desse top também, que ia ficar bem legal. Invertendo aqui pro masculino, tem os mesmos itens. A única coisa que não tem é o vestido e aquele top verde, mas eles fizeram a mesma coleção de roupa pro masculino também. O conjunto ali da jaqueta com a calça, a jaqueta. E fizeram saia também. Saia e insanidade, tá? Não foi saia, né, gente? Mas eu acho que converteram aí o nome do item errado, colocaram sapatinho, beleza. Então a gente não tem no masculino a saia, esse top aqui e o vestido. Três itens a menos. Sobre os itens de Krause, eles lançaram uma coleção aqui da Icon, a Krause, em vários vestidos aqui. Não gostei de nenhum esse aqui, eu até gostei mais ou menos, mas, tipo assim, não pra comprar com dinheiro mesmo. Eu fico feliz de não ter gostado tanto assim, porque Krause é a moeda paga, né? Então eu gosto quando eles lançam coisa que eu não gosto, que aí pelo menos eu não tenho que gastar dinheiro. O único item de Krause que eu ainda quero, gente, muito, 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 é a orelhinha de vaca, que eu achei isso aqui a coisa mais linda do mundo. Vou comprar ela alguma hora. Preciso de mais 25 Krause, mas muito fofinha. De resto, assim, assim, tô gostando dos lançamentos, no geral, mas não pra gastar dinheiro neles, né? Indo aqui pra sessão de animações, gente, só pra falar pra vocês, conjunto de animação, aquele de Zeus já saiu aqui da loja de Krause, tá? Mas a gente tem um conjunto de animação novo, que é o conjunto de animação Espírito Livre, e eu não gostei da pose parada desse conjunto. Eu achei que o braço da Avatar bugou demais, gente. Olha como tá bugado, o braço dela tá muito torcido. Olha aqui. Não gostei. Achei que bugou muito, 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 muito. E embora eu não tenha gostado da pose parada dele, as outras poses até são bem legais. Tipo, ela andando, assim, super feliz. A pose da Itada é uma gracinha, e a pose da Itada é maravilhosa. Olha isso, gente. Muito graça. Mas essa pose parada não tem condição. Eu gostei muito das outras, mas não vou comprar esse conjunto exatamente por causa dessa pose parada, que bugou demais com o braço dela. E aí a gente tem também outras poses, assim, mas eu achei que vieram bem caras da E.ON. Tem umas coisas que já são meio parecidas, sabe? Aqui é a de crowns, que é o Desesperadamente De Volto, que é a dancinha. Já veio avisado aqui também que é limitado. Então, item de crowns, gente, eu acho que realmente veio aí só pra fazer uma baguncia na loja e depois sair, porque não vai ficar pra sempre, não. Indo pras novidades aqui da sessão de construção, decoração, pra você que gosta, a gente tem a residência em Bodrum, versão noite. Eu nem sei se eu tenho essa casa versão dia, mas a versão noite dela tá aqui. Sobre as casas de crowns, gente, já saiu bastante coisa aqui, aquele barco já saiu, tem a mansão da fantasia, a mega mansão, e o sujo de bem-estar não é disponível. Essa mega mansão e a mansão da fantasia vão sair com certeza. Então, se você quiser algum desses itens aí, alguma dessas casas, já prepara seu bolsinho, porque você vai ter oportunidade de comprar só agora. Na parte dos móveis, não veio móvel novo pra essa casa, tá, gente? Só os móveis de exercício que já tinham mesmo. Bom, gente, esse foi o geralzão das novidades, então, e a notícia dos crowns. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar a curtida aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Chequei o Flar Salon pra ver se veio cabelo novo, mas não veio, tá? Então, não precisem se preocupar em relação a isso. Comentei aí embaixo o que vocês acharam das novidades dessa semana. O que vocês acharam desse negócio das crowns, gente? Eu acho que eles tinham que ter avisado que ia tirar esses itens antes, porque teve gente falando, mas a gente não tinha certeza. Agora é só que eles colocaram o reloginho nos itens, porque antes não tava o reloginho em nenhum dos itens de pacote. Então, vamos ficar atentos aí se você quiser um item. Infelizmente, você vai ter que correr meio que pra comprar as crowns pra poder pegar, porque não vai ficar pra sempre na loja. Mas é uma coisa que eu acho que eles tinham que ter avisado antes. Enfim, qualquer opinião que vocês tiverem sobre isso, pode deixar pra mim aí nos comentários também, fechou? E é isso, meus queridos. Muito obrigada por assistir esse vídeo aqui. Um beijão, adoro vocês e até o próximo. Tchau, tchau.